Bem-vindo, isso é Blue Space. Então vamos tocar para a Emmanjá, hein? Em cima da Emmanjá. Mas não é da Emmanjá, né? Mas eu não sei, é uma cantiga de Emmanjá. Ninguém sabe? Não. Emmanjá é o que seria essa que a massa fez. Ninguém sabe. Vamos falar da Emmanjá com a palma de palma. Vamos falar da Emmanjá. Vamos falar da Emmanjá. Emmanjá sempre consiga alguma coisa para ela. Cada um vai ter uma lata de 10 e jogando. Eu vou levar para ela para a Emmanjá, São Vicente. Oi! Tem uma Emmanjá bom. É quando? Tem uma Emmanjá bom. Tem uma Emmanjá bom. Eu não entro. Tem uma Emmanjá. Como é, gente? É uma Emmanjá? Oh! Gente, que é tão tímido, hein? Todo mundo aí. Vamos saudar a Emmanjá. Um, dois, três, e vai. Um, dois, três, e vai. Ai, a bolinha solta você mal errado, né? Um, dois, três, vai. Um, dois, e... O, monte, para a boca da sopa Tirado O, monte, para a boca da sopa Tome, tete, 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 tete Tete, 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 tete E eu não me liguei se eu quero uma obra de tênis. A Maria que eu me liguei se eu quero um jantema pra ela. Tá com a jaqueta? Olha, gente, eu quero falar uma coisa. Ontem eu estava aqui na abaixo do Space. E aí eu maquei, estava ali. Uma menina bonita ali assim. Estava ali conversando, meu amigo. Meu amigo. Aí eu maquei. Oi, Silvete. E eu tô lá filha. Falei oi. Ela sempre não lembra de mim. Falei, meu amigo. Olha, quando você estiver... Turma. Outro jeito. Pra não querer achar que eu tô. Não fala comigo, gente. A bicha não sabe. Você não lembra de mim? Eu falei que eu não lembro, Léo. Mentira que você não lembra. Eu falei que eu não... Ela falou... Malhação. Eu falei, bicha, eu não coloco um anexinho para uma malherinha. Eu não consigo malhar. Ela falou que ela... Malhação. Eu olhei. Eu falei, o que que é? Viado. Ela falou, ai, bicha, a gente sai da novela, não sei como é que é da gente. Falei, bicha, tem malhação que eu assisto. Bicha, ela se não colocada, uma. Ela se acha que ela se é a próxima vítima, malhação, chucha a minha. É. Não fala comigo. E a bicha existia. Ela tava com uma amiga. Olha, mulher, ela tá lembrando de mim. Eu falei, cara, eu não lembro. Eu não lembro. Você fez malhação? Eu não deixo pra louco. A bicha, bicha, acho que ela não fez nem sítio no pica-pão amarelo. E se não vocês tiverem a minha turma, não fala comigo, gente. Eu sou uma bicha da época do Direito de Nascer. Uma novela de 1608. Olha, bicha, pequeno. Você não fez novela? Ninguém tem aquele precebo amarelo. Fez o quê? Isso, aí já põe o chanchá. Essas bichachas, tá? É assim, boa noite a todos. E uma boa noite com mais alegria. Inglaterra a Burká. Tá bom. E praia, olha. Tá ótimo. Tem a casa badilha minha chánhou prática, pego? Não tem que ter praia processamos com mais esforço. Quando tem praia, né? Um scratch 입 ao futuro. Porra, brother, de caseiro. Quem tem que ter uma malhação não pode? Mas vaietricia tá. Esse aqui é o Um terror É pasischen! Tu tá praia! Tudo bem, gente? Alguém que viveu Mommy NamYs? A gente sempre pode conhecer pessoas novas. Você? Palha de você! Vem os dois, rapidinho os dois, tá 100 minutos de azul e branco. Já tá na cor de manchar, rapidinho, chega aqui no horário. Oi? Dá um pé também, pronto, é por aqui mesmo, mas nunca veio, me dá uma pena. É, marquíssimo a apresentadora, né? Tá no curto. Vamos lá, cadê o live piercing, né? Isso, bicha. Que tá de sereia, que tá do varão. Tá de sereia, que tá do varão, cadê o ouro, rapidinho. Essa bicha veio com o espaço, mas já ouviu ela. Gostei bem? É, gente, fiquem com o ouro, né, gente? Tira, não é desse jeito? Eu soube, não é bom. Eu vou começar com ele, que eu nasci em colônia. Come here, come on. Come here, que você vem e guai. Aí ele trouxe no bar, ele achando que eu... Aí ele não pode subir? Por quê? Ideal. A gente não pára no túmulo, ele marcada no túmulo. Olha, alemão. Alemão mesmo? Ó, a gente tá sentindo ele de bambu do ar, hein? Dá um caché. Olha, penúltiplo, não, é que não tem o livro. Então, é o máximo que o senhor ali. O seu nome? Pامas. Quer dizer? Tomas no Norde. O nome é PGM. Especial. O que é o nome? Optional. Very good. Ah, o ponto da parte é very good. O que é o opção? Muito bom. Tudo bem, meu amor? Você. O que foi? 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 Isso, né. Mais nem isso. O que foi isso? Um g shelter, né? Naquele momento, está maluca. Mas foi Mary Maric. Porque se está assim, a cerecha está me dando festa ou uma banda. Ele está me caminando um chocô? Lembra que eu estava maluca? Porque você não põe mal em mim. Mas tá maluca de chuva, viu? 子. Poca. Só que não! Só que não! Só que não! Só que não se fiquem rápido! Essa é uma relação. Também é só que não se fiquem com a música. E você? E você, Eduardo? Não, não sei vergonha. Onde é que eu trouxe pra mim? Ixi! 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 A primeira vez que vem aqui? A primeira vez que vem aqui? E a primeira vez que vem aqui É a hora das vezes É a hora das vezes Aplausos e a hora das vezes Quem acha que o menino da Alemanha Quem acha que o menino da Alemanha deve adquirir meu livro Aplausos agora! Quem acha que o menino da Alemanha Esse livro na Alemanha Ele tava 35 euros Mas hoje é Brasil Brasil Tinha que o menino da Alemanha Mas se ele não for agora Porque ele só tem que entrar Ó! Olha aí Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? O nome dele? O nome dele? Olha aí É o Calvi! Lembra do Calvi? Calvi? Ah, com o nome dele Mas também pode ser aquele outro menino Que dá a batata da menina Que eu já me escolhi Que eu já me escolhi Que eu já me cansava Mas você não consegue ter um filme ali? Que você trabalha com o que, Morena? Eu sou uma bogeira É melhor não falar nada É melhor não falar nada É melhor não falar nada Precisa comentar Vamos lá? É music history Let's go people! Oh, você bateu demais Demata, viu? Tá ótimo Maravilhoso Oh Ponto Luka Yang Luka Luka Ele Maravilhoso Se inscreva no canal. Pra mim? 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 Aplausos, meninos de dançação mesmo! Tem... Cês me falem agora que eu quero dizer assim, tá falando de vocês! O que é o que é isso? Deu tudo em papelinho, nesse aqui. Tem alguma paçalzinha na casa de vocês? Eu acho que isso é de nossa comunidade. O que é? Cês me falem no papelinho, né? Em verdade eu vou ficar quatro anos só. Então vou ficar... Aí eu vou ficar quatro anos? Em Osasco não. Em Osasco. Perlinho, ok? Como foi assim pra vocês um drink, alright? Que dó! Isso é... Cê veja. Cê vê, sábio? Vou dar uma água que a vida tá te suiçando, né? Cê quer tomar o quê? Você deixou meio de baixo, né? Põe a mão de baixo um pouquinho, pô, filho. Tá ótimo. Tá bom. Tá aqui, ô. Ah, o bichão é um brinco. Agora o senhor está descendo. Tá ótimo. Obrigada, obrigada. Você começou com muito ênfase. Se eu não atingir, você vai... Aplausos nessa bicha. É o fim do meu lado. Na música. Olha, tudo é tudo. Vou , Vitor. Ele diz que ele diz que tu é bem. Vamos, Vitor. Vamos, Vitor. Tu é satu!! E agora! Eu acho que essa ideia que vem pra existir o que é presente pra ela, aplaude agora. Eu até ganhei, mas o menino da Alemanha já comprou. Só que... Só que boa coisa! Aqui não pode só ter esse! Ela não vai te fudê, Marinho. Vale na alfa! Ah, eu vou te dar um drink. Ó, quer vir? O Marinho do Cavalcante vai falar com você e a voz. Você vai em show mesmo? Lógico, sabe porque eu tava churro. E eu quero que você dá uma viureira, um refluxo, um daleflú e o outro bateu. Vai ser música mesmo. Você sabe que eu tava no aguento? Não, ele! Vitor, não queima! Vitor, não pega! Ah! Ah! Ó, até já sei o que é tarde. Olha o microfone pra ele de verdade todo mundo, hein? Tá, filha? Mas bate, fudê! Tá! Mata! Vai! 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 Você não sabe a letra? Quem já sabe a letra? Vai, vai, vai! Ó, é tudo! É brilhoso pra dar pra ele de verdade. Vai! 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 Valeu! Um show aqui na Brisco, que é isso? Se o público, aplaude! Se não é uma pautista, você volta lá pra... Rapidinho pra gente... Vai! Vai! Tá boa! Você já comprou! Ó, o Roder, tá de calcinha! Ah, que brilhoso! Ó, brigada! Não ganhou nada e nem o dinheiro de show também! Eu acho que tem que roubar! Não, não, já tirei tudo! Vai! Vai! Tá boa! Obrigada! Viu seu nome mesmo? Só pra ligar! Tico, ele ganhou pra um... Obrigada! Viu o Tiffani? Você veio? A ATA ONCE foi? Hoje foi o Tiffani da Cruz, a Rafaela de São Miguel! Pra voz, Tiffani! Briga, você ganhou uma água! A Oscar é o capinho pra um... Ó, dá pra pra Tiffani! Obrigada! Viu, eu tava na roupa! A minha diretora diz que tava ali em nome da ATA, se for de bom pra tá! Faz show também! Bate cabelo! Bateu o cabelo... Lá afe que vai lá via? Toca e roca, até só o cabelo! O cabelo! Bateu o cabelo! Boca e roca! Tiffani! Tiffani! Bateu o cabelo! Bateu o cabelo! Bateu o cabelo! Bateu o cabelo! Pai é um aplauso para o cabelo do cabelo do cabelo! Tá bom?! Thank you! Algo! Né, é seu? Olha, deixa que te lembrar de uma bojeta no bicho! Então, pausa. Obrigado, muito obrigado, Dersilho. Obrigado, Patrícia. A pausa. Vocês não vieram na mesma medida? 50, a gente vai tomar água. Você vai lá embaixo? Não, eu seguro até você descer, tá? Vocês iam tomar o quê? Margar a água. Ah, você! Ai, gente! Que bonito, amor! 50, a gente vai comer lá, tá? Enquanto isso, eu quero dizer, quem ainda não viu meu clipe, tô adorando, por favor, já está, viu? Minha música tá, tá, tá. Luiz, meu amigo maravilhoso, do Lully Ré. Para o Tio Luiz Pispin aqui. Vocês têm uma espelha loja e o salão da espina. São dois perderam cinco aí pra passar. Opa! Tchau! Ó, antes de chegar lá embaixo, não é melhor pra gente fazer mais essa mensagem. Vocês querem tomar o quê? Não é? Drio! Agora, tá, pra ver melhor, né? Tô, tá, se já vai, se já vai, se já vai, se já vai te dizer. Aplausos pra eles aí, aplausos pra eles aí, aplausos pra eles aí, viu? Mundo Apolico! E lá em Brasil! Eu amo o Brasil! V Presidente... Rock... Agradeço no que 1700. Isso com você e já mudarei, tá? Gente, não quero esse tipo de guerra... Thank you! Ai, meu abenço! Uuuuhu! Tapa! Paco Прicta! Vem agora mais no Show, arreola... Obrigado.